Eu convidei logo as duas pra fumar um dois por um Eu perdi um energético pra ficar suzu Turururururu, turururururu Eu tô fumando um bar de áudio, tô fumando um red, red, red Mas se eu tiver chapa do globo eu falo em árabe pra tu Tô finhadinha, fia, carope na ta sebo Tô finhadinha, fia, carope na ta sebo Mas só não vem pegar viagem e me chamar de fofes Vende boca na latopes, vende boca na latopes Vende boca na latopes, ó, e faz inhoque É gostosa mas é louque, nós te leva pro barraco E bota pra aceitar, aceitar, aceitar na blanca Bota pra aceitar na grana, grana E aí DJ WA, já esquecendo a vinheta, hein? Eu convidei logo as duas pra fumar um dois por um Eu perdi um energético pra ficar suzu Turururururu, tururururu Eu tô fumando um bar de áudio, tô tomando um red, 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 red Mas se eu tiver chapa do globo eu falo em árabe pra tu Tô finhadinha, fia, carope na ta sebo Tô finhadinha, fia, carope na ta sebo Mas só não vem pegar viagem e me chamar de fofes Vende boca na latopes, vende boca na latopes Vende boca na latopes, ó, e faz inhoque É gostosa, mas é louque Nós te leva pro barraco E bota pra aceitar, aceitar, aceitar na blanca Bota pra aceitar na Glock Bota, bota, bota pra aceitar na Glock Essa versão ninguém tem, viu? Já viu?